Vamos fazer mais alguns destes problemas clássicos de idade. Dizemos que o Guilherme é 4 vezes mais velho do que o Bruno. Há 12 anos, o Guilherme era 7 vezes mais velho do que o Bruno. Que idade tem atualmente o Bruno? Mais uma vez, é uma boa ideia tentarem resolver isto primeiro e depois vamos resolvendo. Qual é aqui a incógnita? Bom, a incógnita é o que queremos aqui saber. Qual é a idade atual do Bruno? Então, vamos dar um nome a esta incógnita. E normalmente usamos x ou y, mas como Bruno começa com b, vamos usar esse b de Bruno. Então, seja b igual à idade atual do Bruno, idade atual do Bruno. Vamos ver como toda esta outra informação se relaciona com a idade atual do Bruno e depois talvez possamos determinar algumas equações e depois resolvê-las. Vamos fazer isto um pouco mais estruturado. Podem ter feito muitos dos problemas que temos vindo a trabalhar desta forma. Vamos pensar sobre o Bruno. Vamos pensar sobre o Bruno e depois vamos pensar sobre o Guilherme. Faremos o Guilherme em azul. Então, vamos pensar sobre o Guilherme. Guilherme. E depois existem duas situações no tempo de que estamos a falar. Estamos a falar sobre agora, hoje e estamos a falar sobre há 12 anos atrás. Então, estamos a falar sobre aqui, chamemos hoje ou agora. Esta será a nossa coluna agora e depois esta será a nossa coluna há 12 anos. Há 12 anos. Vamos ver o que conseguimos preencher. Qual é a idade atual do Bruno? Bom, já definimos isso como a nossa incógnita B. É incógnita, é o que temos que descobrir. Então, vamos escrever isso aqui. Isto será B. Bom, qual é a idade do Bruno há 12 anos? Talvez queiramos representar em termos de B. Se agora é B, há 12 anos era B menos 12. Muito bem. Agora, qual é a idade atual do Guilherme? Bem, esta primeira frase deu-nos a informação. O Guilherme é 4 vezes mais velho do que o Bruno. E podemos assumir que estão a falar sobre hoje. É 4 vezes mais velho que o Bruno. Se o Bruno é B, o Guilherme será 4B. 4B. Então, quantos anos tinha o Guilherme há 12 anos? Bom, se realmente tem 4B, há 12 anos ele teria menos 12 do que isso. Ele atualmente tem 4B. Há 12 anos ele tinha 4B menos 12. Isto é interessante. Mas ainda não demos uso a esta segunda afirmação. Há 12 anos, o Guilherme, este é o Guilherme há 12 anos. Há 12 anos, o Guilherme era 7 vezes mais velho do que o Bruno. Então, há 12 anos, este número será 7 vezes este número. Ou outra forma de pensar nisto, pegamos neste número e multiplicamos por 7. Por 7 e vamos obter este número. Há 12 anos, a idade do Bruno, a idade do Bruno era 1 sétimo da idade do Guilherme. Ou a idade do Guilherme é 7 vezes a idade do Bruno. Então, vamos ver se conseguimos escrever isso como uma equação. Então, podemos ter 7 vezes isto. Deixem-me escrever isto. 7 vezes a idade do Bruno há 12 anos. 7 vezes a idade do Bruno há 12 anos. B menos 12 será igual à idade do Guilherme. Será igual à idade do Guilherme. E parece que já fizemos a parte difícil. Já temos a equação. Agora, basta usar algumas ferramentas algébricas para a resolver em ordem a B. Então, vamos fazer isso. A primeira coisa que podemos querer fazer, podemos distribuir o 7. Então, 7 vezes B, 7 vezes menos 12. Temos 7B menos 7 vezes 12. Vamos ver, isto é 84. 84 será igual a 4B menos 12. Será igual a 4B menos 12. Toda esta expressão é literalmente 7 vezes a idade do Bruno há 12 anos. Agora, o que podemos fazer para resolver isto? Bom, podemos subtrair 4B em ambos os lados. Então, vamos fazer isso. 4B. Posso fazer dois passos ao mesmo tempo. Bom, mas na realidade, vamos manter isto simples. Vamos subtrair 4B em ambos os lados. Isto vai embora. No lado direito, temos menos 12. No lado esquerdo, ficamos com 7B menos 4B, que é igual a 3B. E depois, ainda temos menos 84. Bom, queremos livrar-nos deste menos 84. Este menos 84 no lado esquerdo. Então, vamos adicionar 84 a ambos os lados. Vamos adicionar 84 a ambos os lados. No lado esquerdo, ficamos apenas com 3B. E no lado direito, temos menos 12 mais 84. Ou 84 menos 12, o que é 72. Agora, se quisermos resolver em ordem a B, apenas temos que dividir ambos os lados daquela equação por 3. E então, ficamos com B é igual a... E agora temos o nosso rufar dos tambores. 72 sobre 3. E podem fazer este cálculo nas vossas cabeças. Será 24. Acho que não me enganei. Poderiam fazer a conta, se tiverem dificuldade, em fazer de cabeça. Vamos fazer isto muito rapidamente. 72 a dividir por 3. Em 7, quantas vezes há 3? 2 vezes. 2 vezes 3 é 6. Para 7, vai 1. Baixamos o 2. Em 12, quantas vezes há 3? 4 vezes. 4 vezes 3 é 12. Para 12, 0. Então, B é igual a 24. Voltando à nossa questão, qual é a idade atual do Bruno? É 24. E vamos verificar que isto é na realidade o caso. Dizem-nos que o Guilherme é 4 vezes mais velho que o Bruno. Então, qual é a idade atual do Guilherme? Bom, 4 vezes 24 é igual a 96. Então, o Guilherme é idoso. Devíamos chamá-lo Sr. Guilherme. Ele tem 96 anos. Talvez ele seja avô ou bisavô do Bruno. Depois dizem-nos que há 12 anos o Guilherme. Bom, há 12 anos o Guilherme tinha 84 anos. Então, ele tinha 84 anos. Dizem-nos que é 7 vezes mais velho que o Bruno. Bom, há 12 anos o Bruno, se ele tem agora 24, o Bruno teria 12. E, de facto, 84 é 7 vezes 12. Portanto, tudo funcionou.